E no livro de Joel, Deus fala assim, olha, Joel fala para o povo que eu não quero que eles ragam as suas vestes Eu quero que eles rasgam o seu coração Está na hora de rasgar o coração aos pés do Senhor Jesus E adorar em espírito, é verdade Põe em fileiras os astros do céu E chama pelo nome E diz ao mar, aqui te detenhas Dá forma aos montes Este é o nosso Deus Põe em fileira os astros do céu E chama pelo nome E diz ao mar, aqui te detenhas Dá forma Dá forma aos montes E soprou em minhas galinhas A vida que deu a Ele E sonhou pra mim um sonho tão lindo Vivo pra Ele Somente as ordens é claro O que fazer O que fazer Diante de um Deus Tão glorioso O que dizer O que dizer Com palavra Se até A intenção Conheces Adora o Senhor No nome do Senhor Adorar 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 E orar Contrito Adorar 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 E prostrado Ficar Bendito Adorar Amor Adorar Adorar E orar Codrido Adorar Adorar E prostrado Ficar Rendido E o que fazer Diante de um Deus Tão glorioso O que dizer Com malabras Que até a intenção Conhece Simplesmente vou adorar 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 E orar Codrido Adorar Adorar E prostrado E prostrado Perdido Vou Vou te adorar Vou 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 Me Prostrar Vou Te Adorar Adorar Vou Adorar 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 E orar E orar Com Medido Adorar 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 Pa e a mesma coisa nesse versículo os verdadeiros adoradores é aqueles que adoram nos bons e é também aqueles que adoram nos maus momentos eu não sei que tipo de adorador é você mas se você é adorador que adora o Pai e Espírito em verdade, eu quero te convidar a adorar o Senhor nessa noite e declarar adorar o Senhor adorar o Senhor adorar 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 e orar contrito adorar adorar e prostrado ficar em Ti e o que fazer diante de um Deus tão glorioso e o que dizer com palavras se até a intenção Ele conhece adorar 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 e orar contrito adorar e orar e orar contrito adorar adorar e prostrado ficar rendido aleluia se glorifica exalto santo nome do Senhor